Acho que foi, hein? Vocês estão arrumando aos poucos. Aos poucos estão criando vida. É, é, é. É até você sair voando com ela e virar banca... Ele virou a lifeline! Ele virou a lifeline! Não, não pegou a lifeline! Por quê? O cara se transformou na lifeline, mano! Ele virou a lifeline, mano! Eu nem queria jogar de lifeline, desgraça! É, mano... Eu acho que não tá funcionando não, mano.